Olá, eu sou Mirtes Gonzales, facilitadora de biodança e psicóloga. Bom, gostaria de convidá-los para uma conversa a respeito da teoria de biodança relacionada à simbologia alquímica de uma perspectiva junguiana. Essa conversa vai ocorrer dia 11 de julho, das 17 às 18h30. Para se inscrever, você deve contatar com os números que estão na descrição do vídeo. A participação é gratuita, mas é necessário a inscrição.